Tá louca é, tá doida é, tá chapada tá doidona, doidona Essa louca é, e eu também Baby, quando move a cadeira, bumbum, o coração se acelera Vem, princesinha, vem, vem Maluma e a Lucas Nubo E como sabe que me tiene loco No paro de mirar, comienza a coquetear Su vecindito sexy me tiene mal Hoy no salgo de aquí sin conocerte Tranquila baby, voy a tenerte Y suéltate el pelo y toma tu trago y vamos a pasarla bien Una como tú no la encuentro y en nuestro momento déjate con placer Y suéltate el pelo y toma tu trago y vamos a pasarla bien Una como tú no la encuentro y en nuestro momento déjate con placer Que tan louca é, que tan doida é, tá chapada tá doidona, doidona Essa louca é, e eu também Baby, quando move a cadeira, bumbum, o coração se acelera Elas sabem do que eu tô falando Em frente a espelho, duas horas se arrumando Um cabelo impecável, um perfume importado Um vestido colado, ela dá demais Uma noite vazou, viu quem é só? Passou da conta, ela bebeu demais Um batom revocado, cabelo bagunçado, bem mais safada que o normal Tá desce do salto, tá bem mais um rio de bebinha que só começa a delirar Suéltate el pelo y toma tu trago y en nuestro momento déjate con placer Suéltate el pelo y toma tu trago y en nuestro momento déjate con placer E eu também Baby, quando move a cadeira, bumbum, 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 bumbum E você está louca, tá doida, bumbum, 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 bumbum Da coisa é Da chapada, da doibona Doibona